Oi gente, então para quem ainda não me conhece, eu sou a Lia e hoje eu vim com uma receitinha muito simples, muito fácil de fazer, tá gente? Que é um doce de leite caseiro feito na panela de pressão, tá? Só que antes de seguirmos para o nosso passo a passo, eu quero pedir para você aí que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nadinha, tá? E se você está gostando dos vídeos que eu coloco aqui, então curte, comenta e compartilha. Então gente, chega de conversa e vamos para o que interessa, que é o nosso passo a passo. Bora lá! E para começar, eu vou precisar de uma panela de pressão, aqui eu já tenho uma lata de leite condensado, eu já retirei o rótulo e já higienizei a lata, tá? E vou levar para essa panela de pressão. E agora eu vou colocar água, gente, até cobrir totalmente essa lata, tá? Tem que passar três dedos da lata, não pode ser menos, porque se você coloca pouca água, você vai estragar aí a sua panela, tá bom? E também, muito cuidado para não colocar água em excesso, tá? Se você coloca muita água, na hora que a sua panela for dar pressão, vai derramar, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver esses dois pininhos que ficam aí no cabo da panela, tá? O correto é você colocar água abaixo desses dois pininhos, tá bom? E outra dica importante, se a sua panela for aquelas de alumínio normal, eu aconselho você colocar duas colheres de sopa de vinagre para a sua panela não manchar, tá? Aí, no caso, a minha não precisa, porque é aquela antiaderente, então não precisa colocar vinagre, tá bom? Então, gente, olhem aí a quantidade de água que eu coloquei, foi cerca de dois litros, tá? A minha panela, ela é de quatro litros e meio. Podem ver aí que a água ultrapassou a lata e não ultrapassou os pininhos, tá? Os dois pininhos ali do parafuso do cabinho da panela, tá bom? E agora, gente, eu vou tampar essa panela e vou ligar o fogo alto, tá? E vou deixar ela dar pressão. Assim que der pressão, eu vou contar 35 minutos, tá? E vou desligar. Gente, já se passaram 35 minutos, tá? Eu acabei de desligar o fogo e agora eu vou esperar a pressão sair dessa panela, tá? Eu vou aguardar aí uns 10 minutos até sair a pressão e eu já volto para mostrar para vocês o resultado, tá? Gente, eu deixei apenas 35 minutos porque eu quero doce de leite bem cremoso, tá? Mas se você quiser ele em ponto de corte, você pode deixar aí uns 10 minutos a mais. Gente, já se passaram uns 10 minutos, tá? E a pressão da minha panela já saiu. E agora, gente, com muito cuidado, porque ainda está quente, eu vou escorrer essa água, tá? Eu coloco a tampa sobre a panela e deixo escorrer apenas a água. Prontinho, gente. Eu já escorri aí toda a água e agora eu vou pegar um pano de prato e com muito cuidado eu vou retirar essa lata de dentro da minha panela e vou deixar ela esfriar em cima da minha pia, tá? Eu vou deixar esfriar em cima do paninho e vou aguardar aí cerca de uma hora até a lata esfriar, tá? Gente, tome cuidado, tá? Não abra essa lata quente porque corre o risco de você se queimar, tá bom? Então, aguarde aí, espere a ansiedade para depois você vir e abrir a sua lata. Gente, já se passaram uma hora e a minha lata já esfriou, tá? E agora eu vim mostrar para vocês o resultado desse doce de leite caseiro, que é muito gostoso e é muito fácil de fazer. Gente, olha a cor desse doce de leite, meu Deus, gente! E agora eu vou mostrar para vocês de pertinho, olha só a consistência, como ele fica bem cremoso, gente! E é muito, muito fácil de fazer. E é isso aí, gente! A nossa receitinha de hoje foi essa, que é bem simples, tá? E eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau!